Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente testar alguns produtos baratinhos. Eu fui na perfumaria, peguei alguns produtos que eu nunca testei, que achei interessante, produtos de preparação de pele. Aqui eu tenho primer, base, corretivo e pó. Uma leve aproximada, né, pra vocês conseguirem ver mais de pertinho. Vamos começar então pelo primer, obviamente, né? Eu falo, gente, que a embalagem é tudo, né, tipo a propaganda do produto. Eu olhei isso aqui, eu fiquei muito curiosa. Ele chama Meu Blurzinho Querido. Então, né, achei criativo, achei interessante. Aqui ele fala efeito mate, suaviza a aparência dos poros, oil free, cobertura natural. Então, apesar de eu ter a base aqui, esse produto também tem uma leve cobertura. Então a gente vai testar aí pra ver como que vai funcionar. Aqui ele tá falando que o modo de uso aplica uma quantidade suficiente sobre o rosto e espalhe. E aí ele vem dentro dessa caixinha. Uma bisnaguinha com 20 gramas. Eu vou fazer o seguinte, vou aplicar de um lado do meu rosto pra ver essa diferença, né? Eu vi que lá, se não me engano, tinham quatro cores. Essa aqui é a cor 2, bem aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem cor 2. Aí é 1, 2, 3 e 4. Então ele tem uma corzinha, assim, de base. Eu vou... Eita, gente! Parece base mesmo, né? Não sei nem se vai rolar aplicar com o dedo. Eu não gosto muito de aplicar base com o dedo, não. Eu fui só arrastando o produto, assim, eu acho que essa cor até que rolou, né? Porque o meu rosto, ele é mais vermelhinho. Aí quando coloca alguma coisa, gente, eu acho que eu gostei. Olhando aí na câmera, realmente, né? Ele dá uma leve cobertura, mas assim, gente, é coisa pouca. Eu consigo ver a minha pele ainda embaixo do produto. Vou esperar uns segundinhos pra ele absorver, né? Mas assim, eu já sinto essa textura, essa aparência mate, né? A textura é bem gostosa. Minha pele tá macia, não tá seca. A questão dos poros, gente, eu precisei chegar bem pertinho e assim, é muito pouco. É bem levinho mesmo. Eu vejo uma leve diferença aqui, ó, desse e desse lado. Desse lado tá um pouquinho mais fechado. Mas é bem pouquinho, sabe? Eu acho que eu sinto mais a diferença num geral mesmo, olhando o meu rosto todo. Então, aparentemente, esse produto tá aprovado. Eu gostei. Eu achei, assim, que... De repente, se você não quer fazer nada, quer só passar um negócio no rosto todo, eu vou terminar a aplicação dele aqui, mas eu acho que até daria pra usar ele sozinho. Um dia, menina, que você quer uma cobertura nada, sabe? Que você quer dizer que acordou assim. Gostei, achei interessante. Acho que eu acertei na minha cor. Vou colocar um pouquinho mais aqui e na testa, aí eu vou aplicar com o pincel. Pra sentir se eu gosto mais do pincel ou da mão. Por incrível que pareça, gente, eu acho que eu gostei mais da aplicação dele com a mão. Porque eu consigo... Mesmo eu não gostando muito, eu consigo sentir o produto espalhar melhor. Porque com o pincel, ele dá uma leve marcadinha. Então, assim, um primer mesmo pra aplicar com a mão. Eu que sou cheia de invenção, né? Que eu não curto muito a base com a mão. Aí, quando eu senti a textura do produto, falei... Hum, parece uma base. Não sei se eu gosto com a mão. Eu acho que dá pra perceber aí na câmera, né? Essa proposta de cobertura bem levinha. De deixar a pele... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença. Aqui no espelho, eu vejo. Parece que o lado que eu fiz com a mão ficou ainda melhor, né? Parece que tem um pouco mais de cobertura. Achei super interessante. A proposta dele, basicamente, é um blur com cor. Eu não sei, gente, se eu poderia chamar isso aqui de primer. Eu tô chamando, né? Mas ele não fala na embalagem primer. É um produto multifuncional. É um primer com cor que deixa a sua pele com efeito aveludado. Poros minimizados preenche linhas finas. E tem efeito mate. Contém vitamina E em sua fórmula. E seu efeito siliconado deixa a pele uniforme e linda. Agora, temos aqui uma base de R$15. Tinha lá aquela base super famosa, vegana, da Dalla. Inclusive, eu peguei o pó pra gente testar. Mas eu quis sair meio do óbvio, porque eu acho que muita gente já falou daquela base. Apesar de eu estar bem curiosa pra testar, eu optei por pegar essa daqui da Max Love, que também é vegana. É uma base mate vegana, alta cobertura, oil free. Eu peguei a cor 46. Eu achei bem legal a embalagem. Vem dentro dessa caixinha aqui. E a base é bem grande. Aqui eu tenho 35ml. Eu estou torcendo pra ter escolhido a minha cor certa, né? Vou fazer o seguinte. Metade do rosto também é a outra metade. Como eu tenho um corretivo, eu vou aplicar base por baixo, corretivo por cima. Corretivo por baixo, corretivo por cima. Pra gente conseguir ver se o corretivo cobre de fato. Se ele é bom, se não é. Porque se eu passar a base de alta cobertura, o que essa daqui tá me prometendo, vocês não vão conseguir ver o efeito do corretivo. Então tá, vamos passar a base desse lado aqui. Eu vou colocar numa plaquinha. A textura dela, gente, é uma textura cremosa, mais grossinha. Ó, só pra vocês terem uma noção dela no rosto, ó. Ela é cremosa, desliza fácil, mas ela é mais grossa. Vou vir com a esponjinha agora e dar umas batidinhas só nesse daqui que eu coloquei. Pra gente ver. Essa base, ele é bem mais rosada, sabe? Tinha uma lá, acho que é 47. As cores eram bem parecidas, 46 e 47. Mas a 47 era bem amarela. E aí, minha filha, entre o rosa e o amarelo, eu preferi o rosa. Vou colocar um pouquinho mais e vamos ver se ela oxida também, né? Se ela se adapta ao tom da pele. Porque às vezes a gente coloca o produto e ele depois dá uma mudada na cor. A parte que eu mais gosto de aplicar corretivo e base pra testar é aqui, gente. Porque aqui a gente vê se tem cobertura, né? Aqui em cima na pálpebra, a olheira também. E minha filha! Cobre, viu? Olha, o cheiro dela, gente, é bem levinho. Tem até meio que um cheirinho de batom. Quando a gente fala de base baratinha, todo mundo pensa na base da Ruby Rose, né? Até por esse motivo eu comprei essa. Eu quero comprar outras também pra gente conseguir saber o que barato de base é bom sem ser base de Ruby Rose, né? Que Ruby Rose a gente sabe que é boa, que cobre bem. Pra algumas peles dá certo, pra outras não. Mas assim, gente, eu gostei demais disso aqui. Eu achei a cobertura muito boa. Eu terminei a aplicação desse lado e eu sinto que ela já tá sequinha. Apesar dessa alta cobertura que ela promete e ela cumpre, né? Eu não achei que é uma base grossa na... Assim, ela é grossa na textura, mas eu não sinto ela grossa na minha pele. O corretivo, gente, eu comprei um da Mahave. Aqui ele tá dizendo corretivo líquido siliconado. E aí eu não apliquei a base desse lado pra aplicar o corretivo e a gente conseguir saber se é bom, né? Porque aplicar ele em cima da base que já cobriu não vai adiantar de nada. Esse daqui que eu escolhi é a cor 2. Geralmente eu sempre pego a segunda cor de tudo. De base, de corretivo. Na maioria das vezes eu acabo acertando. Esse corretivo 2 aqui eu achei ok. Talvez ele fique um pouco claro, mas aí eu consigo fazer iluminação. O 1, gente, é quase branco e o 3 eu já achei um pouco escuro pra mim. Como eu falei pra vocês, ele só diz que é corretivo líquido, Mahave, siliconado. Não fala mais nada na embalagem. Tem aplicadorzinho assim de gloss. Eu vou então colocar aqui. Gente, ele desliza muito. Eu achei que ia ser mais grosso, sabe? Mas ele é muito molinho. E aí venho com a esponjinha também, só dando batidinhas. Seguinte, achei ele claro. Acho que vai rolar fazer a iluminação com ele depois da cobertura da base. Por quê? Aí pra vocês ele até me parece uma cobertura boa. Eu ainda consigo ver um marcadinho aqui, ó. Tá vendo? Na minha olheira. Sinceramente, acho que a base cobriu mais que o corretivo. Mas eu gostei dele ser bem molinho. Eu achei que a cor por cima da base vai ficar bem boa. Inclusive, desse lado aqui, como a gente já aplicou a base, eu vou aplicar ele por cima. Esse lance de siliconado, eu acho que é real, viu? Porque ele é muito mole. Mas não é algo negativo, viu, gente? Eu gostei. Ele desliza super fácil. E aí, ó, eu acho que ele já vai rolar mais pra fazer a iluminação. Eu prefiro assim, sabe? Em cima da base. Esse corretivo, gente, eu acho que eu preciso testar mais vezes pra dizer pra vocês. E se eu gostei ou não. Nessas primeiras impressões, eu gostei dele em cima da base. Assim, só direto no rosto, eu não curti. Tá, e aí o que eu vou fazer? Vou aplicar a base do lado de cá, né? Olha, gente, ficou muita base aqui. Eu vou conseguir fazer a aplicação desse lado todinho. Esse tipo de base mais grossa, eu gosto de aplicar uma quantidade menor. Pra fazer uma camada fina na pele. Porque aí ela cobre. E não fica aquela sensação estranha, sabe? E aí, só pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho mais do corretivo por cima pra iluminar um pouquinho também. Eu peguei também esse pó aqui da Dalla na cor 02. Então, pego aqui na esponjinha mesmo e coloco em cima do corretivo. Gente, o cheiro é surreal de bom. É muito bom. Ó, de um lado pro outro. Eu gostei muito. Ele não ficou tão claro na minha olheira. Vou aproveitar e aplicar aqui um pouquinho na zona T. E eu acho que eu vou pegar um pincel grandão também pra aplicar por tudo. Olha, minha filha, eu vou te falar uma coisa. Com uma base dessa de 15 e um pó, acho que é de 12. É 12 reais? Pera aí. Ai, não sei quanto eu paguei exatamente, mas acho que foi nessa faixa de uns 12 reais. Olha essa pele. Vou pegar esse pincel fofinho da Macrylan. É o M101. Vou pegar um pouquinho mais de pó e aplicar por tudo. Feedback, então, sobre os produtos. Gente, finalizei minha maquiagem aqui rapidinho. O batom que eu passei foi o rosa moderno da Eudora, que eu sei que vocês vão perguntar. Vou só recapitular, então, os preços pra vocês. O primer 29, a base 15, o corretivo 12,50. E esse daqui, gente, acho que eu paguei 12 também. O primer eu gostei bastante. Preciso testar mais vezes e ver como que eu vou encaixar ele no meu dia a dia. A base eu gostei também. Eu achei que ela tem uma ótima cobertura. Essa cor ficou bem boa pra mim. É uma base que fica sequinha. O acabamento dela fica bonito. Vale lembrar, gente, que eu apliquei uma camada fina. O corretivo, gente, eu acho que eu não gostei muito. Eu curti bastante a textura dele. Ele é bem molinho. Apliquei embaixo da base, né, direto na pele. Aí não curti muito. Em cima da base, pra iluminar, eu já gostei. E o pó, gente, eu acho que foi o meu favorito. Eu gostei muito. De primeira impressão, pra mim, foi muito bom. Eu acho que pra iluminar, eu posso até pegar a cor 1. Eu achei lá, olhando na perfumaria, que o 1 seria muito claro. Aí eu falei, acho que não, vou levar o 2. Mas acredito que eu consigo usar o 1 pra poder selar, que aí fica tipo da Vult. 1 eu uso pra selar e o 2 eu uso no rosto todo. Conta aqui pra mim nos comentários se você já testou algum desses produtos, se você gosta, se você não gosta. E, claro, se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!